Você pediu e a Cauê Tamanhos Grandes atendeu. Calça jeans masculina até o número? 80, você tem várias opções de lavagem na Cauê. Em qualquer um dos endereços, se divide em 4 vezes sem juros. Até na ponta de estoque, não é isso? Até na ponta de estoque. Agora, vamos mostrar aqui, olha. Por exemplo, moda feminina vai até o tamanho? Até o tamanho 60. Você tem muita coisa legal, peças bordadas, tencel, tie-dye. Cinto que tem tudo a ver com essa estação. Tá custando R$19,50 esse cinto. Blusa com elastex, essa que você tá vendo também, R$19,50. E tem outras coisas, né? Também tem outras cores. Calça de sarja com lycra até o tamanho 58, R$36. E a do lado, em jeans, essa não tem lycra, também o mesmo preço, R$36. Vocês são fabricantes há quantos anos? Mais de 10 anos. Por isso, você compra aqui direto à fábrica e paga em quantas vezes? Em 4 vezes sem juros. Sem juros, o que a gente tá mostrando pra você. Agora, moda masculina, você tá vendo aí? Camisa, camisa polo, calça cargo, calça social e calça de sarja. Até o tamanho 70, essa peça tá custando R$25. R$25,00 você paga em 4 vezes. E tem também a ponta de estoque que tá no Bom Retiro, é isso? Isso. No Bom Retiro, você tem a grade incompleta, mas os preços são muito interessantes. Você paga cada uma dessas peças que você tá vendo, R$8,00. Só R$8,00? Só R$8,00. Então, olha, Santo Amaro, Praça da Árvore, Tatuapé, Bom Retiro e as lojas que abrem aos domingos. Santana, 69736618. Lapa. 38362144. E Paraíso. Telefone 55720436. Cauê, tamanhos grandes. Masculino até o? 80. Feminino até o? 60. Em 4x sem juros, direto da fábrica. Vem.